O Lelê O Lelê O Lelê O Lelê O Lelê O Lelê Tá botando pra quebrar Esporte Clube Internacional Campeão dos Campeões Esporte Clube Internacional Campeão dos Campeões É o esquadrão de ouro Mais aplaudido pelas multidões É o esquadrão de ouro Mais aplaudido pelas multidões Salve o Colorado Salve a moçada legal E Campeão Brasileiro É o bicho papão nacional E Campeão Brasileiro É o bicho papão nacional Olelê, 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 olá, lá O Colorado tá botando pra quebrar Olelê, olá, lá O Colorado tá botando pra quebrar Olelê, 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 olá, lá O Colorado tá botando pra quebrar Nathaniel O Colorado tá botando pra quebrar Olelê, olá, lá O Colorado tá botando pra que brava